Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular e mano para quem não gosta de alteração se prepara viu que hoje é o episódio que vocês vão odiar tá eu repensei aqui repensei repensei e tem algumas coisas algumas não várias coisas erradas aqui principalmente com a parte da logística e nós vamos aproveitar esse episódio para fazer várias alterações no sistema mas eu não quero fazer em isso eu quero fazer é começar desligando isso aqui aí pronto acabou chega eu quero fazer em normal construindo e falando para que vocês entendam exatamente o que eu tô fazendo e porque eu tô fazendo que eu vou começar fazendo é abrindo aqui e aqui deixa eu acelerar aqui o jogo tá no lento e aí vamos abrir aqui abrir aqui vou perder tudo isso aqui tá não tem jeito mas vai ser por um bom motivo não aquilo que eu não preciso abrir eu não quis abrir que eu vou abrir por outro lugar então vamos começar mexendo com a parte da logística uma parte da logística vou tirar todo esse sistema aqui ó e eu vou tirar e esse do gelo aqui talvez eu mude ele também tirar tudo e aqui e esse aqui é a descida do hidrogênio provavelmente vou tirar também não tem porque mais usar isso aqui tá eu percebi um erro muito grande no sistema que é o fato de eu eu tô tá congelando o hidrogênio o hidrogênio o oxigênio até 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 válido você congelar o oxigênio e transportar ele para outro lugar mas o hidrogênio gasta-se muito para congelar o hidrogênio para deixar ele líquido já gasta imagina para congelar então a gente vai mudar esse sistema aqui para não perder muita coisa do que eu já tenho aqui né para não alterar muito do que eu já tenho aqui eu vou é aproveitar o máximo possível é isso aqui então o que eu vou fazer eu vou tirar essa parte do meio vou desconstruir aqui desconstruir aqui desconstruir aqui e desconstruir aqui vou trabalhar só com quatro quatro células eletrolítica vai que eu vou fazer agora com a parte dos trilhos e essas saídas de trilho vão vão sair daqui vou perder esse oxigênio mesmo tá não tem jeito e as saídas de trilho vão sair daqui e agora elas vão passar a tá lembrei que eu tenho que fazer eu tenho que abrir aqui sim é melhor eu abrir aqui vai ser mais rápido se eu abrir eu tenho que trocar trocar esse bloco de malha aqui de dentro aqui da parte do hidrogênio bloco de malha não bloco permeável ao ar é por um bloco que transfira mais temperatura o bloco de amálgama de ouro é horrível para isso então vou remover o bloco de amálgama de ouro foi um erro gigantesco ter feito o bloco de amálgama de ouro deveria ter feito de minério de alumínio coloquei para remover estruturas né então esses blocos aqui vão sair tudo esses daqui também e daqui também esses blocos aqui também não vou mais usar eles foi desnecessário quer dizer porque eu tava fazendo era necessário mas agora ele não tem mais necessidade isso aqui não vai ter mais não vou mais trabalhar com hidrogênio sólido e aí estão desconstruindo já e que eu vou fazer começar construindo aqui eu vou começar construindo a parte dos trilhos de minério de alumínio porque eu vou querer uma condutividade alta então agora a partir de agora o oxigênio vai para o lado de fora então aqui eu acho que vai ter uma ponte aqui de trilho e ela vai descer por aqui e vai entrar aqui de volta com uma ponte então eu vou fazer aqui um zigue-zague essa ponte sai daqui né essa ponte vai sair deixa eu ver se assim dá para fazer opa é assim dá para fazer acho que até aqui né e do outro lado aqui é a mesma coisa e eu não sei acho que essa saída aqui de bom vou ver essa saída de gelo ainda mais aqui basicamente é a mesma coisa sai aqui entra aqui sobe aqui tá certo isso não tá errado e aí aqui eu quero que o oxigênio sólido ele percorra uma uma maior quantidade de tempo possível e aqui dentro colocar uma ponte de entrada aqui e uma ponte de entrada aqui e duas saídas e aqui para não é e não ficar batendo os pacotes né de oxigênio dos dois lados e vai simbora hidrogênio vai simbora também tinha muita coisa tinha dois quilos por bloco né troco do pão e agora as alterações pesada vai ser na parte do encanamento e tá aqui que eu vou fazer aqui agora eu vou abrir o meio e é esse bloco aqui e eu vou deixar no vácuo essa área aqui central e aqui vai ser vácuo e aí e esse cano aqui e deixa eu ver que eu posso fazer aqui para tentar tirar isso aqui daqui sem tomar muito prejuízo o ISO, pior que não tem, tá esses blocos aqui de baixo aqui agora do da célula eletrolítica eu vou fazer de metal de alumínio, eu quero que eles conduzam essa temperatura aqui e aqui, na verdade esse bloco aqui não, ou sim, não esse bloco não, nem esse nem esse e aqui eu vou subir uma parede que vai ser a parede que vai segurar o hidrogênio, o hidrogênio não, o oxigênio, para o oxigênio não vazar para o lado errado, eu avisei que ia ser alterações pesadas, então aguenta coração aí, esse fio aqui tem que sair, agora ele vai por cima né, já tá indo por cima, esse fio aqui sai, e aqui a gente vai trocar por uma ponte aqui nesse canto aqui, cabo potente que vai ligar aqui, se eu ligar aqui, não fiz besteira, se eu ligar aqui, tem que ser aqui ó, esse aqui, vira aqui e põe aqui, aí, isso, agora vai tá tudo ligado aqui certinho, aqui fecha, esse aqui, tá diabático, vamos lá, vou fazer aqui uma prisão aqui para o oxigênio né, para o oxigênio não vazar para o centro, ah não, era um bloco a mais mesmo, vacilei, esse aqui sai, tá muito grande pô, o meio, não precisa ser tão grande assim, preciso, precisa de mais espaço para a célula, estruturas, aqui, este bloco aqui, e essa aqui é a altura do bloco, então vai sair esse, este e este, e aqui volta a ser parede de fio, nossa é muito bom, os duplicantes serem eficientes assim na construção, daí aqui em volta agora, vai ser bloco de metal também, porque eu não preciso, ops, eu não preciso da área do hidrogênio super pressurizada, o hidrogênio nunca vai super pressurizar mano, nunca vai, sempre vai estar faltando hidrogênio, então aqui eu vou transferir o máximo de temperatura que eu puder, essa parte aqui por enquanto eu vou deixar sem, eu não sei se eu vou construir alguma coisa ainda, é, aqui o certo era um bloquinho de isolante, olha, eu fiz de novo a mesma coisa, aqui, aqui, aqui e aqui, olha o calor que gera essa porcaria desses trajes, já está começando a aumentar a temperatura já, estava em menos 250, já está em menos 204 já, então aqui eu vou trocar aqui para blocos, permeável o ar de minério de alumínio, esse aqui tem que super pressurizar né, aí, aí, o que falta agora? Falta muita coisa ainda, aqui eu tenho que fechar, porque essa área aqui vai sair o, desconstruir, esse sensor aqui eu vou tirar daqui, vou tirar ele daqui, vou mandar ele para cá, e ele não fica no caminho aqui, essa placa aqui eu vou desconstruir, e vamos fechar isso aqui agora com a parede de fundo de novo, esses bloquinhos aqui são de cerâmica, beleza, condutividade bem baixa, faltou trilho aqui, não faltou? aqui é o trilho que sai daqui e desce aqui, de alumínio, a ponte tanto faz, uma ponte aqui, uma ponte aqui, a ideia da ponte aqui é exatamente o fato de não encostar no bloco né, ela atravessa por cima do bloco e não transfere a temperatura, ou seja, o oxigênio que vai sair daqui congelado não vai encostar nela, isso aqui devia estar desligado, não devia estar deixando isso aqui funcionar, mas é bom eles funcionarem que mantém a temperatura baixa, deixa eles girando aí, agora mano, esses dois daqui do meio aqui vai ser o macete, esses dois aqui do meio, que 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 é que eu vou fazer aqui? Eu vou obrigar o hidrogênio a vir para cá para baixo, eu não sei se eu vou subir alguma coisa por aqui ainda, acho que não, acho que eu posso fechar já, Então, essas saídas de gelo aqui, essa aqui provavelmente eu não use, essa daqui eu provavelmente eu não use, mas essas duas aqui uma hora eu vou ter que acabar usando, eu vou ter que levar esse gelo lá para cima, a única saída disponível que eu tenho é por aqui, só que se eu tirar ele por aqui eu vou ser obrigado a pôr uma ponte aqui para ela não encostar, então, como aqui agora é isolado né, esses blocos aqui na realidade eu não preciso mais desses blocos aqui, então, eu vou tirar esse bloco, eu não preciso mais desses blocos aqui no meio, não, preciso por causa desse aqui, o certo era eu ter decido, era eu ter dois espaços entre cada um dos sistemas, o certo era eu ter feito o sistema do vapor, ter dado dois espaços, aí fazer o sistema de criação do oxigênio e hidrogênio, o caramba, tá ligado esse aqui, desliga, ter dado dois espaços e fazia o hidrogênio dois espaços e o oxigênio dois espaços, era para esse layout ser 6 de altura mais alto, eu vou ter que pôr a ponte aqui mesmo, eu vou ter que pôr a ponte, não vai ter jeito assim que o jogo carregar né, claro a ponte que ela vai aqui e pode ser assim vai eu duvido muito que eu vá precisar pingar água no sistema de hidrogênio, eu não vou congelar ele mais, eu vou deixar ali o sistema que eu fiz de entrada de água só para desencargo de consciência, mas os trilhos aqui, eles tem que subir né, esse trilho aqui não era para ter tirado não, aqui e aqui e aí pinga direto lá em cima, isso aqui pode ativar de volta e essa também, bloquinho aqui, parede de fundo aqui, ok, falei que ia ter muita alteração não acabou ainda não e agora é a parte complicada que é a parte dos canos e vamos lá eu vou deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, aqui, e esse aqui eu tenho certeza que eu vou descer ele por aqui e passar aqui ó e se eu colocar uma ponte aqui ela vai cair dentro do posso pôr ponte aqui? Não, isso aqui é a saída né, então para eu não precisar eu vou descer esse cano aqui ó, por aqui, por que que eu tô fazendo isso? Porque senão ele vai atrapalhar as minhas pontes aqui, daí eu consigo pôr duas pontes aqui ó, uma do lado da outra para poder passar aqui em linha reta aqui, esse cano, eu vou quebrar aqui, vamos lá vamos começar quebrando isso aqui, vou quebrar aqui, o retorno, eu vou trocar aqui para adiabático, aqui e a entrada aqui também vai ser adiabático, eu não quero que comece a congelar desde cima, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, eita caramba, cadê meu, cadê meu, cadê meu, cadê meu super resfriante, vou remover isso aqui, tá aqui no chão, tem que tá né, ih mano, perdi o super resfriante, sacanagem, beleza, então aqui eu não quero que congele mais, agora eu quero que congele só a partir desse ponto aqui ó, dessa área aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, se eu manter, esse aqui é o retorno, se eu manter esse aqui, esse cano aqui tem que sair, e aqui tem que passar a ser isolante também, então aqui é um cano isolante, na verdade ele é, são dois né, é isolante assim, e aqui, esse aqui eu uso só para congelar, congelar não né, para dar aquela baixada brusca na temperatura, esse aqui vai ser só para baixar a temperatura, e a ponte faz ele voltar para o sistema, e esse aqui, esse cano sai, e esse cano aqui sai também, aqui eu troco para adiabático de volta, então aqui é só uma passadinha, só para dar aquela queda brusca na temperatura do hidrogênio, e esse outro aqui, ele vai descer aqui, ele passa a ser radiador também, só que ele vai dar, a volta em tudo aqui ó, ele que vai manter, líquido, ele que vai evitar que evapore de novo, tem que o jogo carregar, o jogo sempre carrega quando eu estou construindo né, olha que beleza, deixa eu ver se ele conectou alguma coisa que não podia aqui, aparentemente não, liga aqui, isso aqui, vem até aqui radiador, e aqui ele sobe, sobe adiabático, pronto, sabia que esse cano ia dar trabalho, então aqui é o cano de descida, vai passar por aqui, vai subir aqui, e vai subir aqui, e vai voltar para cá, ah, descobri onde foi parar meu super resfriador, as bombas puxaram, tem mais alguma coisa para eu quebrar aqui, eu já posso secar, secar aqui, depois devolver o super resfriador lá para cima, e limpar esses canos aqui, porque eles acabaram puxando, eu estranhei que caiu meu super resfriador e, vou remover aqui dos canos, acho que basicamente, é isso a alteração que eu ia fazer, aqui tem que fechar aqui essa área, então aqui, eu estou em dúvida se eu vou, se eu vou transferir realmente essa temperatura ou não, mas se eu for, vou ter que desconstruir esses quatro aqui ó, para fazer, placa de condução, porque aqui eu quero que a temperatura seja igualada, assim, aqui eu vou manter a temperatura, então aqui, esses dois aqui da ponta, vai passar a ser, quando estiver acima de, menos, 210, não é? menos 220, que é a temperatura de congelamento do oxigênio, acho que é 218, menos 220, mas vou pôr menos 220, então esses dois, os quatro da ponta, eles vão trabalhar com, menos 218, que vai manter o oxigênio, congelado, acho que, eu desconstruí aqui o interrompidor de líquido, e não construí de volta, né? deve ter ficado tudo gelado aqui em volta, vazou para cá o oxigênio e o hidrogênio, só que eu não quero tem hidrogênio aqui, 700 gramas, e agora como é que vai funcionar isso aqui? o oxigênio ele já vai sair congelando, só que a temperatura não vai ser suficiente para congelar o hidrogênio, então o hidrogênio ele vai ser obrigado a ir para cima, ele vai vazar para cá, ele vai querer ocupar o espaço aqui de baixo, o que que vai acontecer? quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai liquidificar ou até mesmo congelar, tá? chegar nesse ponto aqui, e aí ele vai pingar aqui embaixo aqui, como eu estou fazendo tudo em torno aqui, é, cano radiador, eu vou conseguir manter essa temperatura aqui, então eu vou poder setar o range aqui, muito mais, mais tranquilo aqui, acho que eu posso colocar menos 2, 5, 4, que aí eu consigo manter ele líquido, menos 2, 5, 4, eu não preciso nem congelar ele, tanto esse quanto esse, acho que 2, 5, 4, tá bom, ó, o cano quebrou ali, porque a água congelou, né, dentro do cano, aqui embaixo tá pronto? Não, por que não tá pronto? porque aqui, vai entrar uma quantidade muito alta de, ah, eles não conseguem construir a ponte, vai entrar uma quantidade muito alta de oxigênio aqui, então o que eu preciso fazer, quando isso aqui encher de oxigênio, eu preciso de uma válvula, deixa eu ver, eu preciso de uma válvula de saída, aqui, desse oxigênio, para poder mandar o excedente, para a base, para alguma coisa assim, só que eu também preciso de, tá, vamos lá, primeiro vai ser um interrompedor, que ele vai puxar, tem espaço, deixa eu ver, tem espaço, putz, tem espaço certinho, assim que carregar, vai ser um aqui e um aqui, interrompedores, tá certo, e, duas válvulas, que, mesmo esquema né, não pode, passar mais de um quilo, mesma coisa, mudou nada, então uma válvula para você, e uma válvula para você, essa liga aqui, e essa vem para fora, liga aqui, e vem para fora, o que que vai controlar, esses dois interrompedores, precisa pôr energia neles, fala nesse, o que que vai controlar, esses dois interrompedores, pressão, então eu vou colocar, um sensor de pressão, de líquido né, sensor hídrico, se eu colocar aqui, vai me atrapalhar, vai, se eu colocar aqui, não vai me atrapalhar, e eu posso setar a pressão, nessa altura aqui mesmo, não tem problema, porque o hidrogênio líquido, o oxigênio líquido, ele pressuriza em blocos, de 500 quilos, então se eu colocar nessa altura aqui, eu colocar por exemplo, para toda vez, que tiver acima de 500 quilos, esse sensor, ficar verdadeiro, quer dizer que, já está super pressurizando, se passar de 500 quilos, então vamos, não, para baixo, liga aqui, e liga aqui, isso aqui, vai controlar a pressão, aqui dentro, já vamos setar aqui, para um quilo, não pode esquecer, um quilo aqui, então, não era para esse hidrogênio, estar nessa temperatura aqui, que temperatura, que está dentro desse cano, ah tá, é a temperatura, que estava antes, eles não estão mais ligando, só ficou parado, só aqui dentro do cano, essa temperatura, eu deixei grande, aqui assim, para dar vazão, para o hidrogênio, já posso começar a limpar, aqui dentro, acho que já né, limpa aqui, construíram tudo aqui, beleza, fecha aqui, então, a próxima vez, que eu vou fazer, um sistema desse aqui, vai ser separado, por dois blocos, de vácuo, porque aí, se eu precisar, mexer em alguma coisa, os duplicantes, conseguem entrar, entre os dois sistemas, sair daqui, sair daqui, do oxigênio, virada, vai descer, vai passar em zigue-zague, por aqui, por dentro, largando temperatura né, largando temperatura aqui, quando chegar aqui, tum, ele pinga aqui dentro aqui, beleza, os blocos, estão em uma temperatura, alta, então, esse oxigênio, é, sólido, vai chegar aqui, largando temperatura, até umas horas né, temperatura baixa, e aqui, a gente vai configurar, para quando ele estiver acima, de 500, os dois sensores hídricos, que aí, vai abrir a válvula, que vai tirar esse oxigênio líquido, daqui de dentro, e vai mandar para outro lugar, e, eu acho que já dá para, como é que está o foguete aqui, eu acho que já dá para fazer a parte da, fazer de, cerâmica, por causa da temperatura do foguete, e, isso aqui, vai entrar o oxigênio líquido, aqui, vai subir, e, vai finalizar, eu acho melhor ele finalizar, aqui, com uma ponte, do que depois, a gente tem o retorno, do hidrogênio também, agora, eu preciso colocar, super resfriador, nesse sistema aqui né, nesses dois sistemas aqui, na verdade, como é que eu posso fazer isso aqui, de uma maneira simples, se eu colocar uma válvula aqui, é porque eu não quero entrar aqui mano, não quero entrar onde está o vapor, onde está o vapor, está de boa, não preciso mexer lá dentro, lá dentro, ficou ótimo, aqui em cima aqui, a parte do vapor aqui, ficou perfeito, o vapor, as turbina, a saída aqui de tubo, tudo, tudo aqui está perfeito, aqui em cima aqui, o problema mesmo, vai ser o trazer, na verdade, não vai ser muito problema não, já vi como é que eu vou fazer, esse aqui, eu posso colocar para cá, com uma válvula, coloco uma válvula aqui, e eu consigo abastecer esse sistema, esse sistema aqui, eu consigo construir essa ponte aqui, acho que sim né, eu construo essa ponte aqui, e construo uma outra ponte, aqui ó, que eu consigo transferir, esse material, acho que é isso, ó, já limparam tudo aqui dentro, aqui já está setado para um quilo né, deixa eu ver, é, não tem ninguém com tarefa pendente, aqui também, opa, aí tá vendo, se deixa aqui com 10 quilos, aí quando a primeira vez que puxa a porcaria do, do material, aí sai quebrando o cano, eu não sei se eu deveria fazer dois retornos aqui, mas eu acho que não, até mesmo que eu não tenho onde pôr a outra saída, se tivesse mais um espaço disponível aqui, não daria para pôr duas pontes em uma saída só, mas não tem mano, é o que tem para hoje, deixa eu ver como é que ficou aqui, essa água aqui, essa água não, é super resfriante, então ele só vai entrar aqui, quando esse aqui passar para cá, é, tem que esperar alguém construir esse, esse negócio aqui, mas eu acho que aqui embaixo aqui já era hein, deixa eu ver se ele virou aqui, a manivela, virou, um quilo, um quilo, um quilo, um quilo, e um quilo, aqui está pronto, parte do oxigênio está pronta, só fechar, você vai meu filho, ô caramba, você estava, você ia construir já um negócio aqui mano, o vapor ficou até muito frio aqui ó, como é que está meu, meus outros sistemas aqui, deixa eu dar uma olhada, aqui está parado, não, está para produzir, eu estou diminuindo a porcentagem, eu diminuí para 16% aqui, vamos colocar 20%, porque como eu estou trabalhando muito tempo lá em cima, pode ser que encha demais aqui esses reservatórios e dê problema, mas aqui está funcionando ainda, mas está um pouco mais lento, vamos ver como é que está o nosso foguete, foguete não, parte do magma aqui, aí que beleza ó, 1500 graus já quase o magma aqui acumulado, aqui está tranquilo, a gente vai mexer com isso aqui assim que terminar o esquema lá do, oxigênio e hidrogênio líquido, não pode ser construção inacessível isso aqui mano, não tem como, eles podem tanto entrar por aqui para construir, quanto entrar por aqui por baixo para construir, é a mesma distância que construiu aqui ó, a ponte daqui de cima, não pode ser inacessível, aqui ó, eu construí a ponte aqui só com essa pontinha aqui ó, impossível isso aqui ser inacessível mano, mas está bom né, já que vocês estão falando, aqui ó, vou passar o líquido, já passou o líquido que estava aqui para esse sistema aqui, quando ele passar aqui de novo, ele vai completar as outras bolhas que faltam aqui, o pior é que ele vai passar e não vai completar, não completou, tipo ficou, entrou em sincronia né, os dois, quando um está passando vazio, o outro está passando vazio também, aqui só esperar ele construir essa ponte aqui, não faz sentido essa ponte ser construção inacessível tá, é a mesma distância, tipo dos dois lados eu tenho acesso ó, dos dois lados eu tenho acesso de construção dessa ponte, essa ponte não vai ficar aqui tá, então eu não vou transferir a temperatura daqui para cá, ela só está aqui só para fazer a transferência de energia, de líquido, a gente pode continuar construindo os foguetes e falar nisso, tanque aqui e um tanque aqui, tem líquido ainda aqui dentro? por que ele não veio secar aqui mano? ah tá, a tarefa de construção está em primeiro lugar, por causa disso, é, eu falei que hoje ia ser loucura mano, deixa eu colocar aqui para secar esse cano rápido, aí, obrigado viu mano, obrigado pelos seus serviços, aí agora entra o super resfriante aqui, vai passar por aqui, aí obrigatoriamente vai abastecer esse sistema aqui, está quase lá, quase cheio já, deixa eu ver, encheu né, encheu, então isso aqui eu já posso remover já, aqui embaixo está pronto, fecha aqui, caramba, gastei toda a cerâmica, remove esse último aqui, como é que está aqui o líquido? encheu também né, encheu, beleza, essa ponte aqui já era, vamos pôr para reparar esses canos já, eu acho que eu vou colocar um sensor aqui, para que esses, esses quatro autocoletor, não fiquem trabalhando o tempo todo, não quero que eles trabalhem o tempo todo, tem necessidade deles trabalharem o tempo todo? então, era exatamente por isso que tinha essa automaçãozinha aqui né, vou tirar daqui, e vou botar um sensor aqui ó, um temporizador aqui, arrumou os canos, eu acho que essa parte eu já posso fechar, eu já posso fechar, eles têm acesso por baixo, dá para coletar isso aqui antes de construir o bloco, ó, aqui está pronto, ficou quase compacto né mano, se for pensar bem pelo tanto de espaço vazio que ficou aqui dentro aqui, e eu achei que tinha ficado grande, mas na realidade ficou quase compacto, pela quantidade de coisa que eu coloquei aqui dentro, mas tá bom, o que que falta? só falta, finalizar essa parte aqui, você agora só vai conseguir, é filha da mãe, saiu antes de eu falar, ok, acho que eu já posso começar a produzir de novo, para parar de quebrar o cano, aqui agora é só esperar congelar, isso aqui eu vou pôr para eles puxarem, sei lá, 50% do, caramba, ah tá, já começou a trazer o oxigênio para cá, ó, começou a explodir as bolhas já lá dentro já de oxigênio, muito frio, vai fazer o dióxido de carbono que estava lá dentro congelar né, se tiver hidrogênio lá dentro que eu acho muito difícil, deixa eu ver, é não tem, vai congelar todos esses dióxidos de carbono aqui, e vai ficar só oxigênio lá dentro, aqui dentro está completo, aqui já está certo, tá, não tem jeito, ele tá agora, agora vai ser obrigado a derreter o oxigênio, ele vai ficar passando por aqui, ele vai ser obrigado a derreter, tá vendo aqui ó, tem oxigênio, é, tem 275 kg aqui de oxigênio, a menos 221, só que já já ele vai, ele vai estourar, já já ele estoura, porque a temperatura dele é menos 218.8, ele vai derreter, quando ele derreter ele vai espalhar, eu acho que essa bomba talvez puxe ele, já assim que ele derreter, mas mesmo que, que a bomba não puxe, ele vai evaporar, eu acho que eu preciso aumentar um pouco mais essa, porque está acumulando demais oxigênio líquido aqui, acho que essa temperatura tem que ser um pouco maior, vou colocar menos 230 para ver, vou copiar as configurações para cá, ah tá, tá parado, porque, porque que tá parado, esse aqui da ponta, tem que tirar uma ponte ali né, essa ponte aqui ó, vem alguém por favor, desconstruir essa ponte aqui, o mais rápido possível, que, tá zoando meu esquema, menos 228, tá saindo daqui, então aqui já vai começar a congelar né, peraí, deixa eu desligar um pouco as bombas, porque senão elas vão ficar submersas, vem alguém quebrar aqui por favor, obrigado, esperar esse oxigênio aqui congelar, tinha que tirar esses chumbos daqui né mano, tirar essas coisas daqui, tá vazando aqui um pouco de hidrogênio, ó tá vendo, começou a liquidificar aqui ó, o hidrogênio, sabe o que eu vou fazer aqui, além disso, eu vou colocar aqui, um tubo de gás, e eu vou trazer ele provavelmente por aqui, eu vou trazer hidrogênio, daquela fumarola que eu tenho lá embaixo, tem uma fumarola de hidrogênio lá embaixo então eu vou dar uma resfriada nele e vou jogar esse hidrogênio direto no sistema pra que a gente tenha um bust aí na produção do hidrogênio líquido e a saída aqui eu não vou pôr de alta pressão vou pôr saída de gás normal mesmo pra encher 2kg aqui e parar porque se eu colocar uma saída de alta pressão se eu colocar uma saída de alta pressão o que vai acontecer pode ser que passe aqui da quantidade que o cano aqui vai conseguir liquefazer transferindo a temperatura pro bloco o bloco já tá a menos 202, 203 já tá produzindo aqui hidrogênio vamos começar a limpeza pra poder fechar aqui o que é essa garrafa aqui? água é isso acho que aqui já foi, né? isso aqui vai ficar aqui, mano aqui não tem como tirar como é que tá a temperatura aqui agora? menos 229 vamos ligar de novo pra ver se ele já sai congelando agora agora que já tá tudo certo ok, deixa essas coisas aí no chão tem coisa aqui que ainda tá transferindo a temperatura o que será que é? tem alguma coisa aqui que tá me atrapalhando ó, não era pra liquefazer era pra acontecer igual tá acontecendo desse lado aqui tá parado esse aqui ainda tá parado esse aqui, mano tem que remover uma bolha aqui de tem que remover aqui uma bolha de super resfriante duas na verdade, né? pro sistema voltar a girar uma duas tá certo isso? fui burro, né? de ter removido aqui, ó não tem problema vamos remover aqui em cima agora porque senão não consegue girar o sistema tá vendo que tá dando umas travada vai, mano acho que deu, né? acho que deu, né? tá bom aí, agora o sistema tá girando acho que eu vou diminuir talvez um pouco mais essa temperatura porque não era pra tá liquefazendo ali vamos colocar menos 240 nesse, nesse, nesse e nesse vamos desligar pra estabilizar faltou só aqui, né? pra poder fechar a parte de baixo aqui, não, eu tenho que limpar aqui embaixo tem que limpar isso aqui vai atrapalhar muito a temperatura do meu hidrogênio só tem hidrogênio e dióxido de carbono aqui como é que tá aqui embaixo? menos 58 o oxigênio diminuindo olha lá, aquele oxigênio que tava aqui derreteu perfeito agora é só deixar resfriar muito esses blocos aqui dos dois lados alguém tava construindo aqui e parou e aí depois eu vou dar uma domada naquela fumarola de hidrogênio que tem lá embaixo e trazer ela pra cá como é que estão os foguetes? aqui e aqui então são três tanques pra cada um eu poderia fazer a parte do da saída do hidrogênio também já que eu fiz a do é, não tenho cerâmica legal vai na rocha ígnea mesmo essa parte do meio interessante eu poderia fazer com ponte a parte do meio porque aí não pegaria o calor, né? porque aqui o ideal aqui assim, ó e aqui eu colocaria outra ponte aqui se eu fizer direto essa saída verde aqui vai enganar o meu sistema então tem que pôr outra ponte aqui pra finalizar eu não posso pôr a saída verde em cima do sensor, tá? senão ele não identifica assim esse aqui é o sensor de hidrogênio, né? é, esse é o de hidrogênio quando pingar hidrogênio aqui ele desliga o sistema aí não pega o calor do foguete na ponte, né? só pega nas laterais dela aqui e aqui poderia fazer aqui poderia fazer aqui também pronto e aqui é a parte básica do foguete, né? daqui pra cima pode colocar qualquer coisa aqui em cima daqui pra cima pode pôr qualquer coisa temperatura menos 242, vamos ver já tem hidrogênio líquido já confirmado lá e não é pouco não tá juntando já uma quantidade razoável já aqui, ó olha como é muito mais fácil sair o hidrogênio líquido antes do oxigênio líquido por quê? porque a massa aqui é muito grande tem que estabilizar olha lá ele vem entrando por aqui, ó vai passando vai perdendo temperatura aí evapora, né? derrete assim que derrete ele já evapora e vai baixando a temperatura aqui dentro aqui dentro esse oxigênio aqui ele tem que chegar a menos 180 tem que chegar a menos 180 olha o hidrogênio já, a quantidade, ó olha aí, ó hidrogênio mais do que confirmado deixa eu ver a saída aqui se tá 1kg hidrogênio líquido antes do oxigênio líquido acho que agora fixou aqui, né? parece que fixou a temperatura aqui, ó beleza isso aqui com o tempo a gente vai vendo tudo certo aqui tudo certo aqui vamos só limpar aqui dentro deixa eu fazer outra torneira aqui pra eu tirar essa água aqui de dentro rápido depois eu tenho que tirar esse super resfriador daqui é, os tanques de hidrogênio vão encher rápido, hein? quer dizer, não tão rápido, né? porque vai ser de 1 em 1kg tá, eu passei por fora o oxigênio exatamente por aquele motivo que, tipo, não tem a necessidade de eu resfriar mais ainda o oxigênio tá, é deixar ele próximo ali 220 menos 220 menos 225 é o ideal tá, porque aí ele derrete tá vendo? ele tá vindo a menos 225 menos 230 ó menos 226 tá vendo? é ideal porque aqui ele transfere toda essa temperatura pra essa massa aqui dentro que ainda tá muito quente ó agora tá em menos 80 tá vendo como tá baixando? tá em menos 80 agora tá vindo a menos 53 agora há pouco e aqui vai baixar até ficar menos 180 e o hidrogênio deu bom temperatura aqui embaixo menos 257 perfeito perfeito até menos 259 ele não congela tira essa água daqui rapidinho ó chovendo hidrogênio que beleza já fez poça aqui embaixo ó 300 gramas aqui de hidrogênio já acumulado aí ó já acumulou dentro do cano já o hidrogênio só que a temperatura desse cano aqui ainda tá alta né menos 247 vai ficar trocando temperatura aí pode ser que quebre esse cano aqui e já tá em menos 90 o oxigênio agora vamos aguardar agora vamos aguardar bom então é isso aí tá confirmado aí o hidrogênio líquido né tranquilo tranquilão temperatura muito boa tá tudo perfeito tá condensando aqui facinho ó tá chovendo hidrogênio tá perfeito aqui tá já fechei o sistema tá todo fechado já o oxigênio aqui a temperatura já tá em menos 132 tá já já ele vai acabar condensando também já tem 55 kg por bloco ali dentro é isso deixa o jogo carregar aqui que a gente vai saber parece 55 é 55 56 kg por bloco tá menos 130 quando chegar a menos 180 ele condensa e vira tudo o oxigênio líquido aqui dentro né e aí já começa já a ir pro sistema quer dizer não começa a ir pro sistema enquanto não tiver um sinal verdadeiro aqui ó nesse fio aqui tá bom é isso aí espero que vocês tenham curtido no próximo episódio a gente começa logo quando isso aqui começar a condensar porque demora um pouquinho né pra temperatura estabilizar aqui mas vocês viram que durante o episódio desceu bastante né temperatura já tá em menos 131 espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí a e aí a